O trabalho da equipe a gente já conhece, a missão é salvar vidas e agora chegou o momento da população ajudar o Corpo de Bombeiros de Caratinga e é unir o útil ao agradável. A contribuição pode também lhe render, dependendo da sorte, um prêmio importante. Vamos acompanhar todos os detalhes sobre essa reportagem a respeito do show de prêmios que será promovido pelo Corpo de Bombeiros de Caratinga. Mesmo com as dificuldades financeiras, a escassez de recursos, problemas diários que já são de conhecimento de toda a população de Caratinga e região, eles continuam na ativa. São centenas de atendimentos mensais em um trabalho que não pode parar e é mantido pela coragem e determinação de toda uma equipe. Para driblar tantas dificuldades, o Corpo de Bombeiros de Caratinga irá promover no mês de março um show de prêmios. A princípio nós, vendo a necessidade da instituição, uma vez que nós, por não ter convênio com a prefeitura de Caratinga, nós resolvemos fazer esse show de prêmio beneficente para tentar agarinhar recursos para pagar alguns fornecedores, para também manutenção da viatura, combustível, nós temos também salários atrasados, dívidas trabalhistas, então tudo isso na medida do possível, a gente aí com esse dinheiro, com esse recurso que vai entrar para a instituição, nós estamos aí pretendendo estar resolvendo essas questões pendentes do bombeiro. O recurso é importante para a instituição, é a contribuição tão necessária para que os bombeiros continuem salvando vidas. Aproveitando a ocasião, comandante Dias desmentiu qualquer boato de que a instituição estivesse prestes a fechar as portas e acessar o atendimento. O fato de ter outro bombeiro registrado não quer dizer que esse bombeiro vai acabar. Esse é o bombeiro de Caratinga, com essa diretoria, estamos já quase no final de mandatos, né, essa diretoria vai, terá uma nova eleição, outras pessoas poderão se candidatar legitimamente, concorrer, né, uma chapa aí para a formação da nova diretoria do bombeiro, isso aí é meu desejo. Então, o bombeiro de Caratinga não acaba porque já é um patrimônio da nossa cidade, de Caratinga. O show de prêmios está agendado para o dia 9 de março. As cartelas começarão a ser vendidas nesta semana pelo valor de R$ 20,00 até o dia 4 de março. Logo após esta data, o valor será de R$ 30,00. Duas motos, um carro zero quilômetro e valores em dinheiro em depósito na poupança serão os prêmios sorteados. Vai ser aqui na Praça da Estação mesmo, próximo ao bombeiro aqui. As premiações vão ser duas motos zero quilômetro, primeiro e segundo prêmio. Terceiro e quarto, uma poupança de R$ 20 mil e o quinto prêmio, um gol zero quilômetro. A gente vai ter pessoas vendendo na praça, a gente vai colocar bombeiros também para levar para aquela pessoa que naturalmente não participa desse show de prêmio. É que ele comprando essa cartela, adquirindo essa cartela, não é nem com o objetivo maior de ganhar, e sim de contribuir, de ajudar a instituição. Aqueles que estão acostumados a salvar vidas, agora também precisam de ajuda. A participação no show de prêmios é hoje a forma mais eficiente de contribuir com a instituição. Quando se fala de bombeiro aqui, é esse bombeiro que atende, a população da cidade conhece e reconhece esse trabalho, vocês têm acompanhado o dia a dia do bombeiro e sabem que o nosso trabalho até aqui tem sido um trabalho pautado na ética, no profissionalismo. Eu os convido para vir até aqui, adquirir sua cartela, pode ser antecipada, pode ser no dia. E para participar desse show de prêmios e para que o bombeiro venha a ter aí uma nova diretriz nessas questões financeiras, porque nós estamos precisando muito. Hoje o bombeiro sobrevive aí com um valor bem inferior daquilo, muito inferior daquilo que ele precisa. Então que as pessoas, mais uma vez, as pessoas de nossa cidade e região, venham e participem. E boa sorte para aqueles que vão ser contemplados pelos prêmios.